Boa tarde, boa tarde galera Hoje é 21 do 12 2017 2017 Agora 13 horas 9 minutos Estou aqui na cidade de Montanha, Espírito Santo Vim passar as férias aqui na casa dos familiares Montanha está aproximadamente aí 340 350 quilômetros da capital Vitória Fica um pouco distante aí, bem ao norte aí do estado Cidade aí, eu acredito que com seus 19 mil habitantes Fala homem da jaca Tudo bem? Tudo certo? Estou atrapalhando os carros aí Falou? Estou andando por aí Encontrando com os amigos aí das antigas né, que jogavam futebol Hoje todo mundo veterano, ninguém joga mais Acabei de cumprimentar aí o Binho Jogava muito esse moleque aí, tá louco Jogava demais Jogava ali estilo Meio pela ponta direita Era difícil marcar o cara porque Não era só a velocidade Ele era Era muito inteligente para futebol né Ainda é inteligente Só que as pernas não obedecem mais Vai chegando a idade E aqui é o centro da cidade Onde está a área de comércio Os bancos Só falta ter um banco Itaú aqui né Não sei como com a cidade igual essa aqui Não tem um banco Itaú Já passou da hora dos Dos executivos do Itaú Vim fazer uma visita aqui na cidade E ver que a cidade tem potencial Está perdendo o cliente Deixo aí um Um alô aí, um recado Para os executivos aí do banco Itaú Para implantar um banco aqui na cidade Cidade de 19 mil habitantes Eu não sei como que funciona Se há uma Uma pré-determinação De que a cidade tem que ter X de habitante Para ter uma agência Itaú De repente eu posso estar falando besteira Mas se há os outros bancos Por que não Itaú? Tinha que ter um Itaú aqui Cidade aí com seus 18, 19 mil habitantes Tem potencial Para poder gerar cliente E gerar renda Então fico o recado aí Para os executivos aí Do banco Itaú Da rede Banco Itaú E fazer uma análise aqui na cidade Ver se é válido né Ter agência bancária aqui do Itaú Eu sou correntista do banco Itaú Eu tive que viajar agora 42 quilômetros Para ir em uma agência próxima Apesar de que eu já ia mesmo na cidade né Eu tive que ir na cidade vizinha aqui Nanuque, Minas Gerais Tive que ir na cidade de Nanuque Para poder resolver as coisas lá na agência Porque aqui na cidade de Montanha não tem Fica aí o alerta Abraço para todo mundo aí A cidade é grande E tem potencial sim Para ter uma agência do banco Itaú aqui E tem potencial sim